É a nona edição do nosso regulamento interno, ele tem a primeira novidade, ele tinha 52 artigos ano passado e ele caiu para 40. O motivo do nosso encontro é o regulamento do campeonato paulista e o nosso regulamento interno. Bom, a nossa dinâmica no dia de hoje foi aqui no vestiário, lugar principal aqui de convivência dos nossos atletas e passou por duas questões de regulamento. O campeonato começa amanhã, repete quatro chaves de quatro, a gente só não joga contra os nossos, a portuguesa, São Bernardo e Santo André. Primeiro o regulamento do campeonato paulista, que se inicia amanhã para a Sociedade Esportiva Palmeiras, no qual nós julgamos que os nossos atletas sempre precisam saber quais são as regras que norteiam a competição que ele vai participar. Classificam-se os dois primeiros de cada chave e eles se cruzam em jogo único nas quartas de final. Se esse jogo único empata, ele vai para os pênaltis. Então toda a distribuição de chaves, critérios de desempate, critérios de classificação, bem assim como um estudo um pouquinho mais aprofundado daquilo que a competição nos reserva. Os vencedores vão para a semifinal, a semifinal é um jogo único, que se empata vai para os pênaltis. Quem vai jogar a semifinal em casa? Quem tiver mais pontos acumulados na primeira fase com as quartas de final. E a gente chega na final, mesma história. Quem vai jogar o segundo jogo em casa? Quem tiver mais pontos acumulados na primeira fase, na quartas de final e na semifinal. E nas finais, como são dois jogos, o salto de gols é que determina o campeão, caso os resultados sejam iguais. Jovem para cada time ou dois empates. Foi assim que a gente foi campeão no passado, né? Então a importância da campanha, né? Em um segundo momento, a gente fez algo que já é bem tradicional aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a leitura do regulamento interno. O Zé Rafael chegou hoje com uma roupa qualquer aí, é o Zé Rafael. Botou essa roupa, é o Zé Rafael do Palmeiras. Se lá fora ele quer usar a marca do Palmeiras, ele precisa consultar o marca. A apresentação dos jogadores do Palmeiras sempre com 60 minutos de antecedência, tanto é que a programação semanal já sai assim, né? Apresentação às 9, treino às 10. E só sabem que isto é comer ao ginásio antes do treino. Foi o que eu disse. Não vamos esperar que aconteça. Vamos fazer um trabalho preventivo. Já estamos a alertar para essa situação. A gente faz ele de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito descontraída. Mas aqui a gente contempla todas as principais regras que vão nortear a nossa relação ao longo da temporada 2023. Como se deve se postar em relação a horários, uniformes, hospedagens, viagens. Comportamento e aparência pessoal. As tatuagens precisam de autorização, né doutor? Por vários motivos. Às vezes elas requerem uma não exposição ao sol. Às vezes elas requerem alguma pomada que pode cair em dóbio. Quer fazer tatuagem, consulta o núcleo de saúde. Vamos aqui para somar. Não está aqui para passar a voltar a ninguém, já vos disse. Este símbolo é igual ao vosso. O que é para vocês é para mim, é para nós. Só este, desculpa interromper, só este alerta, foi das coisas que nós mais falamos. Tal como tu disseste, eu ainda não sei muito bem as redes sociais, como é que é de lidar com isto. Sei que tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Estamos preparados para as duas. Ao final, além de objetivos técnicos, objetivos muito importantes dentro do clube, são objetivos de imagem. Tudo que a gente puder agregar em termos de organização, vem ao encontro desse objetivo. E acho que tivemos uma manhã plenamente satisfatória por aqui hoje. Está proibido o Léo de, numa viagem, entregar algum papel para vocês agora. Não vai mais ter papel para ver os horários. A que hora é o almoço? Palmeiras é um time verde e ele quer um futuro mais verde. Qualquer informação que ele for dar para vocês, ou ele vai jogar no WhatsApp ou vai estar ali. Esse regulamento vai estar ali no segurança. Ele já está lá espalhadinho para vocês assinar e levar o de vocês. Bom ano, bom campeonato para nós. Vamos embora. Estude na Fã com até 100% de bolsa. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra família Palmeiras. Todos somos avante. Todos somos avante.